Passadas as férias escolares, chega a hora de voltar à rotina. E não só os adultos que devem se organizar para o retorno ao trabalho. As crianças também precisam se preparar para o início do ano letivo. A carteira de vacinação está atualizada, já fez os check-ups e o que levar na lancheira. Tem alguma dúvida? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. A nossa convidada de hoje é a pediatra Fabiana Arantes. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje. Com a volta das atividades escolares, sempre bom pensarmos em uma avaliação geral dos pequeninos, não é mesmo? Que aspectos devem ser levados em consideração? Sim, é importante a gente aproveitar esse momento porque, a depender da faixa etária, a avaliação anual pediátrica, anual da criança, é muito importante. Então, já que a gente está nesse momento de início de aula, início de ano letivo, voltando os pais também ao trabalho, é importante a gente aproveitar e fazer essa avaliação da criança. Então, a gente pode fazer a avaliação tanto com o pediatra geral, e o pediatra geral vai ver a necessidade de uma avaliação com o otorrino, com o oftalmologista ou com outros profissionais de saúde. Por que essas consultas de rotina, elas são fundamentais? Porque nem sempre os pais estão aptos, os pais e os cuidadores, a detectar o início de algum quadro dessa criança. Então, às vezes, sinais, sintomas que, para nós, médicos, já nos apontam para alguma patologia, para os pais, para os cuidadores, pode passar desapercebido. Então, a consulta de rotina é importante para isso. E essas consultas, elas podem ser feitas pelo SUS? Sim. O SUS tem a atenção básica, que tem o médico de família. Aqui em Brasília, a gente tem o Sistema Único de Saúde, ele atua como médico de família em todas as regionais. Então, o paciente, o usuário, pode procurar, sim, os postos de saúde para serem feitos essas consultas. Sobre essa preparação infantil para o início do ano letivo, Alessandra Veras, de Itu, São Paulo, nos enviou uma pergunta por e-mail. Veja só. Quando identificado algum tipo de alteração no check-up das crianças, como proceder? Acelerar o processo de recuperação e não levar à escola? Oi, Alessandra. Então, sim, a gente tem que avaliar essa criança. A depender do caso, é importante, sim. Dependendo do caso, se foi uma doença infectocontagiosa, a criança não deve ir à escola. Ela deve ficar mesmo até a recuperação total do quadro clínico dela, tá? A gente tem que ver. Mas tem outras alterações, por exemplo, uma alteração visual que, às vezes, vai prolongar um pouco mais essa investigação clínica. Aí, não. A gente começa, mesmo ali no início das aulas, mas permite que a criança continue nas atividades escolares e vai, paralelamente, evoluindo no diagnóstico e tratamento. Só quando causar risco, né? Risco, para as outras crianças. Para as outras crianças ou para a própria criança mesmo. Que alterações podem comprometer o rendimento escolar? Ah, são inúmeras, né? Alterações que já são bem clássicas, né? Como, por exemplo, o TDAH, que é o transtorno de hiperatividade, desatenção. Esse transtorno é um transtorno que, às vezes, aos olhos do pediatra, ele é detectado mais precocemente, mas, às vezes, os pais, a escola, deixam, atrasam um pouco esse diagnóstico. Então, esse é um grande quadro que atrapalha. Outros quadros clínicos, como, por exemplo, uma anemia, pode atrapalhar o aprendizado. A questão oftalmológica, a questão da respiração, o respirador oral, ele pode ter essa dificuldade, porque ele não vai dormir bem à noite, né? Aquela criança que dorme com a boca aberta, né? Que ronca, muitas vezes. Ele não dorme bem à noite, então ele não consegue absorver e metabolizar, né? Todo o conhecimento que veio durante o dia. E ele não dorme bem também. Então, de dia, na hora de ir para a escola, ele vai estar o quê? Sonolento, né? Então, tudo isso pode atrapalhar. São inúmeras as situações que podem atrapalhar a criança na escola. Então, é muito importante esse acompanhamento com a área da saúde, sim. Isso que você falou aqui, né? Da respiração. Onde se enquadra o respirador oral? É. A gente, o pediatra, ele está, né? Habilitado para fazer esse diagnóstico, mas a gente sempre conta com o trabalho paralelo do otorrino, né? A gente tem tratamentos para melhorar essa respiração. O respirador oral, como eu disse anteriormente, é uma criança que está sempre com a boca aberta, respira mais com a boca aberta, então ela vai ter uma série de alterações. A alteração de postura vai ser uma criança que vai ficar mais encurvada, é uma alteração até de formato da face, de formato do pálato, tudo isso vai repercutir, é uma repercussão clínica importante. E quanto mais precoce a gente detectar, mais precoce a gente atua e melhora a qualidade de vida dessa criança. Quais são as principais alterações visuais? Alterações visuais a gente tem as clássicas, né? A miopia, a hipermetropia, até o astigmatismo a gente tem em criança, mas a miopia é o carro-chefe. E muitas delas são assintomáticas? Sim, por quê? O que acontece? A criança, ela nasce com aquele padrão visual. Então, para ela, muitas vezes, o padrão visual é o normal. Para os pais, ele assiste um pouco mais de perto, ele às vezes confunde as cores, mas assim, considera-se normal. Mas quando vai para uma avaliação de um especialista, um pediatra, um oftalmo, a gente consegue perceber que não, essas alterações, elas não são normais. E a hora que a gente faz o diagnóstico, muitos dos pais se surpreendem. Olha, ele tinha tanto de miopia, eu nem imaginava, né? E as eventuais disfunções auditivas em crianças? A gente tem alguns quadros clínicos mais comuns. Tem o quadro clínico que hoje já é detectado pelo teste da orelhinha, já na maternidade, né? Que é a emissão do som. A gente vê se esse som, ele realmente vai e volta. Então, para ver a parte estrutural. Sim, a parte estrutural está funcionando, ótimo. Então, essas crianças são detectadas mais precocemente. Lógico que a gente tem escapes em crianças que passam, que não fazem o teste da orelhinha, ou às vezes fazem um teste que não foi tão adequado. E aí pode chegar à idade escolar com alteração auditiva nesse sentido de estrutura, tá? A gente tem também a criança que tem toda a estrutura normal, fez o teste da orelhinha normal, enfim, mas ela tem um distúrbio de processamento auditivo central. A sigla é DEPAC. O que é o DEPAC? É a criança que ela ouve, ela escuta, mas na hora de processar no cérebro não faz tanto sentido. Então, ela não consegue. Às vezes a pergunta, ela lê a pergunta, a pergunta está ali, mas ela não consegue compreender muito bem a pergunta, né? E ler também é uma forma, é como se estivesse lendo em voz alta. Então, é mais ou menos ouvir também. Então, ler é difícil de compreender. Quando ouve a professora perguntar é difícil e ele dá uma resposta nem sempre adequada, embora ele tenha um conhecimento específico para responder de forma adequada. Bom, um ouvinte da Rede Nacional de Rádio participou do Saiba Mais. Ele também tem uma dúvida. Olá, eu sou o Gilberto Gandra, de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. Quais os principais cuidados com a saúde bucal infantil? Ótimo, Gilberto. Esse tema é muito importante, né? A saúde bucal tem que ser mais valorizada, né? A criança, ela tem que escovar os dentes sempre após todas as refeições, todas as refeições. Como você perguntou anteriormente também, o Sistema Único de Saúde, ele tem sim acesso, ele tem os dentistas, existe na rede pública também, né? Então, se tiver interesse, busca essa informação, onde que é o serviço de referência da sua casa, da sua residência. E a criança, e os cuidados em casa, além do serviço de saúde. É escovação sempre após as refeições, o uso do fio dental e, muito importante, o quê? A alimentação. A redução, a gente limitar, reduzir a ingesta do alimento açucarado. Por quê? A criança escovou o dente e foi para a escola, mas aí chegou na hora do lanche, ela comeu muito doce. Dificilmente, depois do lanche, a criança vai ao banheiro escovar os dentes, né? E ali ela vai ficar, da hora do recreio até o final da aula, com aquele dente com açúcar ali. Então, é um ambiente muito propício para o crescimento de cáries. E as cáries, elas não são só a saúde bucal, elas podem ter repercussões clínicas importantes na criança. Uma dor de cabeça, um desconforto. Uma dor de cabeça, sim, até uma endocardite, né? Que é uma infecção na musculatura do coração. E também não esquecer de atualizar a carteira de vacinação, né? Sim, fundamental. Voltando de novo, né, para a questão do sistema único, os postos de saúde têm a vacinação, né? Tem o calendário, que é super atualizado, é um dos melhores que a gente tem, inclusive, no mundo. Então, assim, procurar o posto de saúde, levar a caderneta, procurar seu pediatra, seu médico, levar a caderneta e aí está tudo em dia, preciso fazer alguma dose? Por quê? Porque as crianças na sala, todas têm que estar imunizadas da mesma forma. Porque basta uma que não esteja imunizada para trazer um vírus, uma bactéria, algum patógeno diferente para aquela comunidade escolar ali. Volta às aulas também significa dar uma geral na lancheira da criançada, né? Quais seriam os alimentos mais adequados, ideais para se colocar na lancheirinha? Se o pote tem que ser de vidro ou de plástico, se a lancheira tem que ser térmica ou não? Dúvida dos pais, né? Sempre preferir a fruta em relação ao suco. Por quê? Índice glicêmico. O suco, ele joga a glicemia da gente muito alto. Então, ele aumenta a chance de desenvolver obesidade e outras doenças não comunicantes. Então, preferir a fruta, uma água de preferência e um lanchinho, um sanduíche, um biscoito integral, um bolo feito em casa, né? Com menos quantidade de açúcar. Tudo isso visando mesmo uma qualidade alimentar da criança. E tem outras opções, por exemplo, um milho cozido, né? Deixa a criatividade aí com alimentos saudáveis. E o ideal seria talvez os potes de vidros, né? Porque fica o cheiro no plástico. Sim, o ideal é o de plástico mesmo, livre de BPA, né? BPA free, né? Mas que tem que ser trocado de tempo em tempo. A gente sabe que eles ficam colonizados por bactérias e aumenta a chance, como você perguntou, da lancheira, térmico ou não térmico. Se você tem o pote, mesmo o de plástico, né? O de silicone, se você tem ele trocado frequentemente, você diminui a chance de patógenos ali, você diminui a chance desse alimento se deteriorar. Então, não necessariamente você precisa de uma lancheira térmica, mas se você tiver a oportunidade, sim, é uma boa. Quanto ao checklist do material escolar, geralmente são inúmeros, né? A criança precisa levar tudo aquilo, não seria um peso demais para ela carregar para a escola? Sim. O que seria o ideal para equilibrar, né? Na mochila. Na mochila. A gente tem que estar muito atento à agenda da criança, o que vai ter naquela semana, qual é a programação. Porque às vezes eu tento colocar na mochila, só o essencial, mas eu esqueço de algum item, ou às vezes eu não penso, ah, podia ter usado o item. Então, às vezes, socialmente, essa criança pode se sentir excluída, né? Então, tem que tomar cuidado até com isso. Eu tenho que ampliar esse meu entendimento do que é essencial e o que não é. E hoje em dia, a gente usa muito uma mochila de rodinha, né? Ela é muito indicada. Então, ela diminui a sobrecarga na criança. Um ouvinte da Rede Nacional de Rádio quer perguntar. Eu sou o Edilberto, falo de Florianópolis e gostaria de saber o que fazer para proteger as crianças de doenças. Então, Edilberto, são vários fatores que a gente tem que considerar. Então, a gente pode pegar grandes eixos, né? Higiene, a criança, lavar sempre as mãos, cuidar com a higiene, são importantes para evitar doenças. A alimentação saudável, que a criança vai ter os micronutrientes necessários para que o sistema imune possa atuar de forma adequada. A questão das vacinas, que a gente já citou anteriormente. A visita regular ao médico, ao profissional de saúde. Então, todos esses fatores podem contribuir para que essa criança desenvolva menos doenças. Para a gente encerrar, e os piolhos? As crianças de hoje em dia ainda têm piolhos? Sim, sim. É muito comum, é muito frequente, tanto em escolas públicas quanto privadas, né? Desde a escola educação infantil até o final, né? Até o terceiro ano. É muito comum. E o que a gente pode fazer com esses piolhos? Primeira coisa de prevenção são as meninas dos cabelos compridos ficarem com os cabelos presos, né? Então, assim, tranças, né? Use e abuse da criatividade para fazer penteados lindos e manter esse cabelo mais preso. E toda vez que você tiver a oportunidade, na hora de lavar o cabelo dos seus filhos, penteie e procure se tem algum sinal, né? Pode ser aquele, o pequeno ovinho, né? Conhecido como lêndia, que está bem próximo do couro cabeludo. Procure, dê uma olhada frequentemente. Faça essa conferência, porque assim que se detectar qualquer coisa, corra no pediatra e faça o tratamento adequado. E comunique à escola. Fabiana, obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Agradeço em nome da Sociedade de Pediatria, do Distrito Federal também. O site vai estar aqui disponível. Se vocês precisarem de mais informações, é só acessar lá que nós teremos prazer de responder. Muito obrigada. Um prazer. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto